E ele vem trazendo a dupla Weldon. É o segundo combate do nosso super cat de hoje. Aí o tio Zebeckiá à frente da dupla Eli Jacob, os Blue Runners. Ali o garotão cheio de Gary Gary para poder aplaudir a dupla Eli Jacob. Aí o tio Zebeckiá. E o Wilfelman já está criando problemas lá em cima. Como a dupla dele não deve ter condição, então ele já está querendo fazer a cabeça do juiz. Ali chegando o Eli, o Jacob já estava lá. São dois lutadores praticamente iguais, né? Mas o Jacob é esse que está de costas e o Eli está vindo aí de frente, olha só. Vamos então para o início do combate. É o Eli. Já pegou. A batida em cima. Isso ali você já viu. Pelo início já deu para pintar ali, hein, o Bob Leal. Está escrito. Mas aqui ó. Olha só o troco que ele tomou no traps. Uia! Que golpe lindo! A batida ali. Aí vem o Eli. Bate bem. Retoma o combate. Olha só. Foi jogado na mola. Rodou. Lindo gol. Tomou um toco na cabeça. Que toco. Que toco. Socou o pilão de uma forma fantástica. Erra o Eli. Ele vem bater o cotovelo de ferro no tablado. E aí toma. Só que o Jacob veio sem fazer o tag, hein. Sem fazer o tag. Supercatch é a manchete. A grande jogada. Tem alguma coisa para anunciar? Então ligue 2-5-6-8-0-0-0. Gol. Vendeu. Taio tio. Taio tio. Taio tio Zé Black-R. Taio tio Zé Black-R. Taio tio. É isso ai. É isso ai. Todo mundo ta vendo a superioridade. De Eli Jacó Olha o Jacó Olha a cara dele pessoal Olha a cara dele Eles estão tentando Ai bateu, passou ali do lado de fora Sem o tag A segunda vez que aconteceu Sem o tag Juiz estando a dupla Eli Jacó No meu modo de ver Segunda vez que há interferência Do segundo lutador Sem a batida de mão que o tag tem Mas o juiz não viu Ele está lá para ver Ele está prestando atenção no combate Ou então ele tem que fazer um exame de vista Trocar os óculos Olha só Está dando uma dura O ZBK Está reclamando da garotada dele Vamos acabar Desceu o velho Jacó E o ZBK gritando na fora Fecha, fecha e agora Não pode brincar em serviço Estão fazendo isso É o momento ali de fechamento Olha só Ele deu chance Ainda houve a recuperação Mas a resposta vem na hora Ali ele está Mais do que esbagado Fez o tag Vai ali Ele respeitou Ele respeitou Saiu das cordas Mas ali meu amigo Ali o Pinto já está completamente molhado Já jogou para fora Esse aí também vai Quer ver Fizeram o tag E agora vira o combate ali Uma boa posição agora Só que sai bonito ali o Jacó E vem de cima Repare como o Jacó pulou Veja bem O encerramento do combate Jacó passou um rodo no outro Que estava ali fora também É a vitória da dupla Eli e Jacó Para a alegria A alegria no tio ZBK A torcida não gosta evidentemente Olha só Olha como fica seguro pelo cabelo Ele bateu tão forte O trapo Fica saindo Saiu para fora Final E ali o final Quando ele queria fazer uma coisa No meio do caminho Eles estão vendo lá Olha Estão vendo no telão Ali o tio ZBK Está te ensinando lá Chama todos da WWF Para assistir o final Está valorizando o produto Tudo certo Obrigado